Ó Senhor, bondade que escapa nossa compreensão, que conheceis nossa miséria a fundo e sabeis que com nossas forças não podemos elevar-nos a vós, imploramos, sustentai-nos com vossa graça e continuai aumentando vossa misericórdia em nós, para que possamos fielmente cumprir vossa santa vontade ao longo de nossa vida e na hora da morte. Saudações a você que me acompanha nesse oitavo dia de nossa novena do terço da divina misericórdia. Refletindo sobre os pecados capitais, nesse oitavo dia refletimos o pecado da preguiça. E o Senhor nos ensina pela sua igreja que nós devemos lutar contra os vícios que são hábitos perversos, contrários às virtudes que o Pai deseja que vivamos. A preguiça passa a fazer parte dos pecados capitais quando ela ocupa todo o nosso tempo. E ela tem relação com aquela pessoa que vive em situação de desleixo, negligência, lentidão, falta em sua vida empenho, capricho, energia interior e vontades. É um pecado que se evidencia no momento em que por vontade própria se deixa de cumprir com as suas obrigações ou seus deveres. Na Bíblia aparecem algumas citações sobre o que é a preguiça, entre elas no livro de Provérbios, onde diz assim, Vai ter com a formiga preguiçoso. Observa o seu comportamento e aprende. Deixa-me dormir mais um bocado. E continuas pestanejando mais um bocado, cruzando mais um bocado os braços, ficando mais um bocado na cama. É assim que a pobreza te chegará, como um ladrão, sem te dares conta. A miséria te destruirá, como por um bandido armado. Provérbios 6, versículos 6 e de 10 a 11. Também o livro do Eclesiastes nos diz, O desejo do preguiçoso mata, porque suas mãos se recusam a trabalhar. Eclesiastes 21, 25. Para fugir desse mal, desse pecado capital, é preciso encarar-se no espelho, admitir o que está acontecendo, redescobrir os seus desejos internos e ir atrás deles, trabalhando sem parar até conquistá-los. Encontre sua motivação e vá atrás. Não desperdice o dom que recebeu se lamentando ou dormindo, porque é buscando viver as virtudes do Espírito em nossa vida que nós seremos cada vez melhores e realizaremos a vontade de Deus em nós. No início desta Santa Novena do Terço da Misericórdia, unidos na fé, peço que você coloque a mão no seu coração ou faça um gesto de prece e apresente ao Senhor seus pedidos, intenções, oferecimentos e agradecimentos. Faça sua prece sincera. Que o Senhor nos dê sempre coragem para enfrentar as dificuldades e os desafios de cada dia. Que sejamos diligentes, celosos, enfrentando a preguiça ou a tentação dela. Que nunca nos entreguemos às dificuldades para encontrarmos o fracasso. Olhai, Senhor, pelos que sofrem, inclusive a causa dessa pandemia e também das guerras. E vamos iniciar o nosso Santo Terço invocando a Trindade Santíssima sobre nós com muita fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeira dezena, permita que Deus conduza o barco da tua vida para a profundidade insondável da vida interior. Diário 5,5 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eu confio em vós. Segunda dezena. A falta de confiança das almas dilacera minhas entranhas. Dói-me ainda mais a desconfiança da alma escolhida. Diário 50. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em nós e do mundo inteiro. Terceira dezena, a irmã deve ter uma grande confiança. Deus é sempre Pai, Deus é sempre Pai, mesmo na provação. Diário 24 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia de nós, eu confio em vós. Quinta dezena Maria, Virgem Imaculada, Colocai-me sob a vossa especial proteção. Cuidai da pureza da minha alma, coração e corpo. Vós sois o modelo e a estrela da minha vida. Diário 874 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo e Deus Cristo, em expiação tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal tem de piedade de nós e do mundo inteiro E vamos pedir com muita fé a bênção para a nossa água agora apresentada diante do Senhor Se você puder, estenda a mão sobre ela Se você não a tem, reforce a nossa prece com muita fé e devoção A nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e a terra Bendito sejai, Senhor Deus onipotente que nos abençoastes e renovastes em Cristo água viva da nossa salvação Concedei que protegidos com aspersão ou uso desta água sintamos pelo poder do Espírito Santo a vida nova da graça Senhor Deus, Criador de todas as coisas que pela água e pelo Espírito Santo destes forma e beleza ao ser humano e ao universo abençoai e purificai a vossa igreja Senhor Jesus Cristo, que do vosso lado aberto na cruz fizestes brotar os sacramentos da salvação abençoai e purificai a vossa igreja Divino Espírito Santo, que do seio batismal da igreja nos fizestes renascer como novas criaturas abençoai e purificai a vossa igreja Senhor Deus Todo-Poderoso fonte e origem de toda a vida abençoai esta água que vamos usar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença investida do inimigo Concedei, ó Divino Pai Eterno que por vossa bondade e misericórdia em Jesus, vosso Filho amado jorrem sempre para nós as águas da salvação para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma Pela graça de Deus e pela imposição de minhas mãos sacerdotais eu te abençoo, ó criatura água em nome de Deus Pai Onipotente de Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor e pela virtude do Espírito Santo vos consagro para que ponhais em fuga os poderes ocultos do inimigo para que o extermineis e aniquileis com todos os anjos dele pelo poder do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor que há de vir julgar os vivos e os mortos que todos aqueles que desta água tomarem ou por ela forem aspergidos ou mesmo os ambientes onde ela tocar recebam graças sobre graças e bênçãos sobre bênçãos isso vos pedimos em nome de Jesus que convosco vive reina Senhor na unidade do Espírito Santo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém bebamos juntos a nossa água abençoada neste Santo Teros mais uma vez renove ao Senhor as suas preces as suas intenções as suas orações suas súplicas e também o seu reconhecimento e agradecimento e enquanto você reza devotamente eu reforço a sua prece alma de Cristo santificai-me corpo de Cristo salvai-me sangue de Cristo inebriai-me água do lado de Cristo lavai-me paixão de Cristo confortai-me ó bom Jesus ouvi-me dentro das vossas chagas escondei-me não permitais que eu me separe de vós do inimigo maligno defendei-me na hora da minha morte chamai-me mandai-me ir para vós para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos amém honremos a Maria nossa mãe rezando juntos a salve rainha salve rainha mãe de misericórdia vida doçura e esperança a nossa salve a vós bradamos degredados filhos de Eva a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas eia pois advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei e depois desse desterro mostrai-nos Jesus bendito o fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce sempre Virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Recebamos a bênção final o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós o Senhor aceite benignamente a vossa piedade e vos conceda o seu auxílio todos os dias da vossa vida Amém o Senhor o Senhor vos dê uma vida tranquila e vos conceda a abundância dos seus dons Amém a bondade do Senhor vos guie e proteja na terra para que chegueis um dia a felicidade celeste Amém abençoe-vos Deus todo poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém muito obrigado por estar comigo se você ainda não é inscrito em nosso canal inscreva-se me siga por favor curta dê aí o like compartilhe com outras pessoas este momento de oração e gostaria muito de ver o seu comentário de poder lê-lo e saber o que você achou dessa oração de hoje fique em paz com as bênçãos do céu que o Senhor sempre te acompanhe graças a Deus muito obrigado